Pessoal trazendo aqui um vídeo do canal, um vídeo hoje de um dia muito especial para as comunidades de Criancó, Carrapicho e Boa Esperança onde está sendo feito o emadeiramento, o levantamento das tesouras para a coberta da igreja dessas comunidades, da união das comunidades Então registrando para vocês, essa máquina ali atrás, uma grua muito potente que está fazendo esse serviço aqui operada pelos profissionais das eólicas, grua essa que veio para fazer esse trabalho de força essa igreja é 14 metros de largura, as tesouras são muito grandes e eu vou estar mostrando aqui algumas imagens de fora para vocês, que a gente não pode entrar lá embaixo por causa do perigo Já passar aqui a ventania Então está sendo feito esse trabalho, o levantamento dessas tesouras hoje sobre as paredes dessa igreja e eu vou mostrar aqui para vocês Então já peço que deixe o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos para o vídeo Essa igreja foi um projeto facilitado aqui pelo nosso grande mestre Aurélio que facilitou todo esse projeto, um projeto que era de 10 mil reais ele conseguiu reduzir através da amizade dele e o conhecimento dele com o engenheiro conhecido aqui de Trairi, Fábio Barroso que simplificou o projeto e trouxe esse projeto para 2 mil e poucos reais 2 mil reais economizando 8 mil reais valiosíssimos na época em 2018 para a gente iniciar com toda a ferragem, com todas as bases dessa igreja a gente vê que ali é muito baixo, aqui era um terreno que só escorria água aqui era tipo como se fosse um riacho que passava aqui por isso que é tão alto aí lá atrás dá quase 2 metros de altura, se não der mais né de 2 metros de altura que diferença de nível aqui do chão onde passará futuramente um calçaneto então foi tudo bem planejado, bem projetado a parte lá de trás ela segue com escada que já está feita e um andar superior ali os brabo ali em cima, as tesouras então o mestre Aurélio simplificou e economizou esse dinheiro para a gente iniciar mas as coisas não são tão fáceis, muita gente ajudou e chegamos até essa altura aí, dessa cinta né e depois eles deram continuidade, depois veio a pandemia, deu uma parada a gente fez uma reunião com um padre que hoje atualmente nessa data de hoje, é o padre Arnoldo, a gente fez uma reunião para diminuir os valores do dízimo que era enviado para a paróquia por conta dessa construção né mas não houve acordo, a gente acabou saindo e eles deram continuidade do jeito que deu né, fizeram toda essa parte aí agora ele deu essa força com a chegada aí desse material né um dinheirinho que foram ajuntando aí né e uma forçazinha da paróquia para poder cobrir tudo isso aí falam em 80 mil reais o valor da coberta né mas tem muito que ser feito, isso é só o início aqui numa imagem mais aberta aí ó como trabalha aí essa grua a força do braço ia ser muito difícil mas tá aí essas gigantes levantando essas tesouras que a largura dessa igreja é 14 metros de largura 14 metros então a madeira aí, o madeiramento é muito pesado então essa igreja ela foi iniciada no início de 2018 e aqui está já nessa fase da colocação das tesouras só uma gigante dessa para poder levantar essa estrutura pesada madeira que está sendo colocada aí ó essa igreja é muito, muito grande aqui tem um banheirinho aqui do lado ó banheirinho do lado, tudo muito, muito bem pensado para a comunidade e a gente espera ver esse trabalho aqui finalizado se Deus quiser vai ser uma grande conquista aqui para o Trairi né ali atrás ela tem um outro andar eu vou mostrar aqui de frente para vocês aqui uma imagem mais aberta você que é o operador da máquina aí né como que chama ela aqui para o pessoal ficar sabendo TK420 é uma trua é de 40 toneladas ela consegue levantar esse peso aí 40 toneladas essa tesoura aí então é igual isopor para ela 500 mil só o cara está ficando muito bom aí se fosse colocar aí através só do trabalho na mão humana na mão de obra humana eles iam ter que botar pecinha por pecinha montar lá em cima era um trabalho melhor montar lá em cima muito bom vem de onde essa máquina aqui mesmo do Trairi Rio Grande do Sul né está trabalhando nas eólicas né nas empresas está certo muito bom essa força vir para cá para dar essa essa melhorada aqui nesse trabalho porque o negócio aqui é pesado obrigado hein valeu pois é como vocês puderam ver aí a referência da máquina né máquina muito pesada o seu Geraldo e aí seu Geraldo está contente aí com a coberta da igreja com o madeiramento da igreja eu também achava isso aí muito difícil né aquele tempo que a gente ficou trabalhando ali era só o que eu imaginava era quando chegasse nessa fase que era onde precisava dessa máquina pesada né mas olha ainda ontem mesmo eu estava falando aqui eu digo a pastilha não tem quantos tempos faz que essa igreja vem sendo trabalhada aqui e tudo eu nunca pensei de uma coisa dessa porque meus padres não ajudavam agora esse padre aí chegou agora meteu a cara aí conversou com todo mundo aí está todo mundo aí negócio aí então faça repara aí como é que está isso aí está erólico então então eu sei eu sei o Geraldo que valeu a pena então aquelas reuniões aquelas pressões que a gente deu para tentar fazer com que eles viessem resolver isso aqui né tudo tem que ter reunião eu gosto de reunião depois eu gosto porque na reunião é onde saem as coisas certas e as incêndio porque se a coisa a gente quer uma coisa direitinho mas tem um bocado não vai dar não vai dar a vez o negócio depois volta para aquilo está aí então para a comunidade é uma conquista grande é só mais uma etapa porque ainda tem muito que ser feito não tem muita coisa agora o mais difícil que a amiga está achando era ser tesourado aí pois pronto aí está aí a máquina o rapaz já falou aqui agora há pouco que ela suporta 40 toneladas ela aguenta levantar 40 toneladas mas isso aí tem muito mais força naquele braçalho do que eu e aí vai levando o que para os trabalhadores aí para esfriar a cabeça nesse solzão aqui do trairi né a dona Maria do Dindim mandou para esfriar o Dindim a dona Maria sempre fazendo a doação dela né a dona Maria fazendo a fézinha dela né pois está muito bem seu Geraldo a gente volta a conversar depois está bem rapaz para todos nós é isso aí é uma a coisa que a gente achava difícil é isso aí chegou o dia né aquele dia que vocês sonharam eu vinha falando aqui desse vídeo aqui né que a gente trabalhou até essa altura dessa cinta aqui né o desejo da gente era continuar fazendo e houve toda aquela aquela pressão discussão para a gente ver chegar esse dia né mas está aí cada um fazendo um pouco fazendo sua parte a coisa vai para frente é isso aí então agora agora daqui um dia não vamos mais celebrar no meio do sol nem na chuva não né Deus existia no inverno aí a gente vai debaixo de de uma casa é isso aí é isso aí seu Geraldo ele não estava nem ele não estava se levantando na frente ele estava rezando até o cajueiro sim quando foi com pouco baixou água aí eu digo eita menino está aí uma coisa para não me esquecer nunca quando eu te reerrida de jeito que a senhora de fato está rezando aqui na igreja aqui embaixo de chuva aí rapaz na senhora de fato vai baixar o cor é isso aí seu Geraldo é só alegria e agora é seguir o trabalho aí né a todos valeu rapaz Deus abençoe todos nós cada um que fez um pouquinho que ainda vai fazer né pela frente agora por isso a comunidade só tem a ganhar reunião das comunidades Criancó Carrapicho e Boa Esperança quem foi que tinha que estar com reunião nessa comunidade eu fiquei bem brigadinho de Criancó com Carrapicho aí no dia do novo eu achei até graça o Donga mais um cara discutindo e aí o Zeca parte um riba no caboclo sentou um só no caboclo ficou no outro atrás do outro quando o outro rirou eu falei o outro aí ficou sacaçando mas não é coisa da igreja para ter briga no meio da igreja não é coisa da igreja não é coisa da igreja para todo mundo é isso aí e aí vamos olha aí dando uma olhadinha ali a altura que foi para poder erguer essas tesouras e depois é telhado depois é o telhado está tudo comprado depois leva o dinhinho para o pessoal senão nós vamos descongelar o dinhinho corre seu geral opa eu aceito eu aceito vamos lá olha aí acabei de ganhar aqui um dinhinho olha que beleza obrigado valeu ganhou um dinhinho para refrescar passar o calor valeu pessoal obrigado a todos fiquem com Deus bom trabalho a todo mundo que está envolvido nesse projeto até o próximo vídeo vamos lá Tchau, tchau.